Olá, neste vídeo vamos apresentar o programa de pós-graduação em contabilidade da Universidade Federal de Santa Catarina, o qual oferece os cursos de mestrado e doutorado acadêmico em contabilidade. Em 2004, o PPGC UFSC teve seu início, com o curso de mestrado em contabilidade. Na avaliação trienal de 2007 e 2009, obteve conceito 4 pela CAPES. Já em 2013, teve início o seu curso de doutorado em contabilidade, já com conceito 4 pela CAPES. A partir da avaliação quadrional de 2013 a 2016, obteve conceito 5, tanto no curso de mestrado, como no curso de doutorado. A missão do PPGC UFSC é formar mestres e doutores com sólida base teórica, capacidade crítica e inovadora, comprometidos com o desenvolvimento científico e tecnológico e as demandas da sociedade. O PPGC UFSC organiza o Congresso UFSC de Controladoria e Finanças há 10 edições, sendo a mais recente realizada em formato remoto, nos dias 7 a 9 de setembro de 2020. O programa é coordenado pelas professoras Ilse e Maria Boren e Valdir. Em 2019, o PPGC UFSC criou suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e Youtube, com o objetivo de fazer divulgação científica, tanto para a comunidade acadêmica, como para as pessoas da comunidade em geral. O PPGC UFSC está concentrado na área de controladoria e governança, tanto no mestrado quanto no doutorado, e possui duas linhas de pesquisa, controle de gestão e avaliação de desempenho e contabilidade financeira e pesquisa em contabilidade. Quanto ao nosso corpo docente, o programa de pós-graduação em contabilidade da UFSC conta com 20 professores, sendo 18 destes permanentes e 2 professores colaboradores. Alguns destes, inclusive, realizaram estudos pós-doutorais em universidades estrangeiras, ampliando a rede de contatos do programa e facilitando uma aproximação entre diferentes nações. nos acompanhe nas redes sociais, no nosso site e fique à vontade para nos encaminhar alguma mensagem caso tenha alguma dúvida.